A Univale está com inscrições abertas para o vestibular de inverno 2015. E você confere aqui um pouquinho de cada um dos cursos oferecidos pela instituição. Neste programa vamos conversar sobre o curso de enfermagem daqui da Univale. E para isso eu recebo a professora Mônica Valadares Martins. Seja bem-vinda, viu professora? Obrigada. Também tem a aluna Bárbara Oliveira do primeiro período de enfermagem. E ainda é egressa a Suel Miranda Coura. Sejam também bem-vindas ao nosso programa. Mas eu vou começar o nosso bate-papo aqui pela professora Mônica. Primeiramente, professora, qual que é o perfil das pessoas que procuram o curso de enfermagem? Tem de gostar de quê? Tem que gostar de estudar bastante, tem que gostar da área de saúde. E o bom hoje é que as possibilidades do mundo de trabalho para o enfermeiro, elas são bem amplas. Não é só trabalhar em hospital. Não é só trabalhar em hospital. Não é só trabalhar na assistência, né? A pessoa tem a oportunidade de escolher a atenção primária, a atenção secundária, a atenção terciária, que é a assistência hospitalar. E também a docência, o ensino, pesquisa, enfermagem do ar, no mar. Então são muitas as possibilidades. Gestão e serviço de enfermagem. A gente está falando de mercado de trabalho, né? Mas em termos de estrutura do curso, como é que é? Bom, o curso possibilita isso, né? Ele vai direcionar, ele vai construir com o acadêmico todo esse processo, porque ele tem estrutura que dá essas condições, tem laboratórios bem equipados, né? Que permitem a boa condução das aulas práticas. E, em especial, também a gente utiliza o serviço de saúde, né? Como campo para atividades práticas, né? Para ensinos clínicos e, posteriormente, para o estágio no curso de enfermagem. E tem toda uma participação do curso de enfermagem nos cursos de extensão, né? Nas extensões que existem aqui dentro, né? É, especialmente um trabalho de extensão do curso, né? É o Ambulatório de Lesões, que atende pessoas, usuários, né? De toda a região. Então é um diferencial muito grande. Inclusive, é referência para outras escolas, especialmente escolas federais. Nós já tivemos a UFMG, que teve aqui conhecendo o nosso Ambulatório de Lesões. Virou uma referência. É uma referência. E aí, eu acabo passando a bola, né? Primeiramente, para a aluna, né? Para a Bárbara Oliveira, que ainda está no primeiro período, né? Está começando ainda uma trajetória, né, Bárbara? Mas essa estrutura, você já começou a vislumbrar, já começou a entender as ferramentas, né? Que o curso de enfermagem da Univara oferece? Sim, desde que eu cheguei no curso, comecei o curso, foi uma das coisas que me impressionou, foi a estrutura que a universidade oferece, os laboratórios e o ambulatório que foi falado. E também a prática que a gente faz, que é a observação em campo, que também já dá uma bagagem muito grande logo no primeiro período. Não parece nem que você está no primeiro período, parece que você está lá para o quinto, pela quantidade de experiências que já passou. Logo de cara já tem esse contato com os laboratórios? Sim, desde a primeira semana que a gente começou, a gente teve as aulas teóricas e as aulas práticas, a gente pôde ver nos laboratórios e também no primeiro período a gente já fez a observação no cenário de campo, que foi no hospital e no ambulatório de lesões, que é uma referência, como a professora já disse. A Suel passou por toda essa experiência, né, Suel? Como é que foi esse contato logo de início, né, que a Bárbara está tendo agora e que diferença isso faz lá fora? Na minha época foi um pouquinho diferente que a gente não tinha essa observação em cenário de campo, né, ela veio depois. Então a gente já, a nossa oportunidade já era com o projeto de extensão. E aí como eu participei do ambulatório de lesões por um longo tempo, é aquilo que te aproxima do público, é aquilo que você tem a oportunidade de perceber que aquilo dali é realmente o que você quer. E te dá uma facilidade de entendimento, entender o outro, né, um contato maior, uma aproximação melhor. E sai um pouco daquela situação de teorias, né, que são importantes. Isso, justamente. E a parte prática sendo vivida de forma mais intensa, né. E dá uma segurança muito grande porque a gente consegue associar a teoria à prática e tem o apoio do professor, da instituição. Toda instituição está por ali. Então você sabe que qualquer coisa, você tem aquele recurso ali, aquela pessoa está ali para me dar uma segurança. E quando você sai, já está tranquilo. E a receptividade no mercado de trabalho? Você saiu da Univale, foi para o mercado. O fato de ter formado na Univale te ajudou? A sua vivência, né, o seu dia a dia já exercendo a profissão também tem a ver com aquilo que você viu na teoria aqui dentro? Sim, tem muito, muito. E eu, como extensionista, também participei do projeto Rondon, que ali a gente corta um pouquinho as asas da universidade, você sai e cadê meus professores? Eu estou sozinha, não tenho ninguém. Se vira. A gente se vira. E a gente pode perceber facilmente que a Univale não deixa a desejar nada a ninguém. E voltei realmente na certeza de que estou preparada. E o mercado de trabalho rapidamente. Hoje eu trabalho pela instituição, como enfermeira pela instituição. Então não tive dificuldade também, não. Bárbara, já começa a vislumbrar como a sua... A sua hoje está vivendo a experiência do mercado, né? Você já começa a vislumbrar alguma coisa em termos de mercado ou está muito cedo ainda? Está cedo, mas assim, eu já tenho já os meus pensamentos e... Tanto as nossas aulas já nos preparam para isso, né? Quando a gente observa, você acaba vendo que você gosta mais, que você aprecia mais. E isso você já tem uma base de como vai ser quando chegar no mercado de trabalho. Ah, legal. Professora, é legal isso que a Suel falou, né? E também essa fala da Bárbara, porque a gente percebe que houve uma evolução do curso, né? O contato hoje, pelo que eu pude perceber, é mais intenso desde o início, né? Talvez não acontecesse isso antes, mas ainda assim dava aquela bagagem. O curso também vai tentando se manter atualizado, né? Em termos daquilo que é exigido hoje. É isso, é muito importante a atualização e o atendimento à demanda. Considerando o projeto pedagógico, considerando as diretrizes curriculares, porque se estagnar, não consegue acessar a atualidade, o mundo do trabalho. Então, quando a gente coloca dessa importância do aluno perceber desde o início, né? Esse contato, ter esse contato com o usuário, com outros profissionais, no Ambulatório de Lesões, que é uma referência nossa, além disso, tem o contato com outros profissionais. Então, ele aprende a trabalhar em equipe com outros profissionais, profissional médico, profissional psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, que são os cursos que nós temos aqui, né? Outros profissionais, eles são agregados. São atividades multidisciplinares. Exatamente, eles já começam a saber a importância de cada profissional na equipe de saúde, né? E do profissional enfermeiro realmente ocupar o seu espaço. Para quem quiser mais informações a respeito do curso de enfermagem, pode entrar em contato de que forma? Pode entrar em contato com a coordenação de curso pelo telefone 3279-9955. Pode entrar em contato pelo site também. www.univali.br Tem também o e-mail, né? Tem enfermagem.univali.br Eu acho que esse é o mais seguro, mais certo, mais direto. Muito bem. Tá certo. Obrigado a todos vocês pela presença. TV Univali no vestibular de inverno 2015. Inverno 2015.